O que passou, Ninho? Projetas. Projetas. Querem mais o que? Querem? Vai, né? Que passou, Ninho? Não me muera. Seja um bom chico, um bom exemplo. Seja um bom exemplo. Não me muera, pelo duro. Não me muera. Ah! Tango jicre. Tango jicre. Não tem nada. Tango. Tango jicre. Tango jicre. Tango jicre.